E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer, eu vou jogar Modern Combat 5, eu vou jogar no meu Sony Xperia Z2, é um jogo grátis, está no Google Play, você pode baixar e jogar a hora que você quiser, mas não esqueça que você tem que ter um bom espaço no seu celular, tablet, enfim, vamos lá então. Lights up. Strike 2 to Monarch, we're in. Activate tracking. Roger, that's Strike 2. Tracking activated. Good luck out there. Over. Solid copy. Strike 2 out. Contact. Take them out. On your go. Copy, move into cover. Não vou lá. Take him out. Take him out. I can't see if it's hurting. Strike 2 to Monarch. Target eliminated. Confirm extraction location. Over. Now hold up. Come on. Let's go. Thanks. Uh-huh. Contact. You heard him. Come on. On your left. On your left. On your left. Vamos lá. Não, não, não. Take him out! That's our ride out of here! Reloading! Take him clean! Get in the goddamn boat! Let's get out of here! We've got company! Keep on firing! Shit! Chopper! More incoming! Keep them off us! Hang on! Fuck! He's on firing, goddamnit! I think we're in the clear! Oh shit! Hit it! Nice tail! Backup is on the way! Hold tight! Hold tight! I need immediate backup! Let's go! They're all over us! Right to the bottom! We need backup now! We're in the clear! We're in the clear! I think I'll never destroy the helicopter! What? Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! What a joke! These games, nowadays, are asking for permission! Let's go! Listen to me, Ru! Venice! Listen to me, Ru! Venice! Did not go down like that! Gilman is... They're trying to erase their involvement! What involvement? What are you talking about? They planned it all! I've... I've dug around! I've connected the dots! It's... I can see it now! They... Gilman... Was behind the whole thing! Ah! So, the world's biggest private security contractor is... What? A front for the World Liberation Army? That is what you're telling me! We have been working for terrorists! I need your help, Ru! You're the only one I can trust! They know I've been asking questions! Uh-huh! And the mission reports! Why did you sign it? They made me when I got back to Tokyo! My... Lily... My daughter... They threatened to hurt her... Have you spoken to anyone else about this bullshit? Because I think you'll need to... Fuck! Fuck! Get down! Uh... It's bad! Let's go! Let's go! This game is really cool, guys! But, as I said, you have to have... a good space on your phone... Otherwise, man... It's crazy! The video feed is online. We can now access multiple conflict areas. Solo and other events are now available. You'll be able to... You'll be able to engage in multiplayer battles by yourself... Or with your friends. But for now... Let's... Initializing aerial overview. Video feed is coming... The team will not select the mission group to expect. Let's initiate the... Hi. Let's go to another phase. There is... A propaganda. Phoenix! O que é isso? Ok, rapidamente, para mim! This way! O que é que está acontecendo? Meu nome é Niko. Rui senti-me. Agora nós precisamos sair daqui. Espera aqui. Não se engança agora! Não se engança agora. Não se engança agora! Eu acho que é o último de eles. Muito bom! Muito bom! Muito bom no mesmo! Muito bacana! Muito bacana! Será que eu vou para a mesma fase? Não se engança! Não se engança! Muito bacana! Não se engança agora! 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 E aí O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 É isso aí galera, passei para a próxima fase, vou ficando por aqui, se inscreva no meu canal, deixe o seu like e o seu comentário Se você gostou aí, comenta aí que eu vou continuar, vou continuar com o jogo, tá certo? Um abraço para você e até a próxima aqui no canal do Luan Game, esse foi o Modern Combat 5 E aí